A CIDADE NO BRASIL 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 PESSOALMENTE A CIDADE NO BRASIL 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 Em 1985 O BRASIL O BRASIL SOFREU INTENSA REPRESSÃO CENSURA E GRAVES VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS A TODO AQUELES QUE CAÍREM EM COMBATE EU QUERO RENDER A MINHA HOMENAGEM PARA SEMPRE A COMISSÃO DA VERDADE PROFESSOR Mikao Gartenkraut QUER ESCLARECER OS FATOS E AS CIRCUNSTÂNCIAS OCORRIDOS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS MAIS INFELIZMENTE EM 75 MAIS UMA VEZ E DESSA VEZ REALMENTE EU FUI PARAR NO DOI-CODIS DO 2º EXERCES DE SÃO PAULO POR OS PIORES NOVE DIAS QUE EU PASSEI NA MINHA VIDA NA SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA OS IDOS DE 64 NO ITA ACOMPANHEM AO VIVO NESTA QUARTA-FEIRA DIA 23 AS 14 HORAS COMISSÃO DA VERDADE AQUI NA TV CAMARA Atenção Produtor Rural Agora com o novo Código Florestal Você precisa fazer a regularização ambiental do seu imóvel, da sua propriedade ou fóssil rural Para auxiliá-lo nessa regularização, foi criado o CAR O CAR, Cadastro Ambiental Rural É um registro público eletrônico de âmbito nacional Que reúne informações ambientais sobre imóveis rurais Seja propriedade ou posse Essas informações formam a base de dados para controle e conservação do meio ambiente Monitoramento dos imóveis rurais Planejamento ambiental e econômico E combate ao desmatamento O CAR vai agilizar o processo de regularização ambiental do imóvel rural E a obtenção de benefícios como segurança jurídica para produtores rurais Suspensão de sanções e multas Acesso ao crédito Acesso a programas de regularização Programas de apoio técnico E incentivos financeiros O CAR é um instrumento integrante do novo Código Florestal O Ministério do Meio Ambiente investiu em tecnologia de ponta para implantar o sistema Imagens de satélite de alta resolução serão integradas ao cadastro dos imóveis E o acesso será seguro Tanto para proprietários e posseiros Como para os técnicos e gestores públicos O CAR é obrigatório Cerca de 5,2 milhões de imóveis rurais do território nacional devem se cadastrar Fique em dia com a legislação e com o meio ambiente O CAR é a imagem do Brasil que preserva e produz O CAR é a imagem do Brasil que preserva e produz Não precisou fechar as portas Continue ajudando Um trabalho bonito como este Merece a nossa ajuda Os vereadores de São José dos Campos estiveram presentes ao lançamento da campanha de combate à violência contra a mulher, o Ligue 180 Você se lembra, na sessão da quinta-feira, nós anunciamos aqui o evento que aconteceu na sexta e no sábado O grande lançamento da campanha do Ligue 180 Uma cerimônia foi realizada no espaço Mário Covas Com a desivagem simbólica dos ônibus municipais e de veículos oficiais A Câmara de São José dos Campos apoiou a divulgação do número E cedeu carros oficiais para serem adesivados com o Ligue 180 A iniciativa inédita no Brasil pretende informar a existência do número e sua importância O 180, como você já sabe, é um telefone de atendimento à mulher que sofre violência Se você quer tirar alguma dúvida, quer ter orientações sobre como saber agir em caso de violência doméstica Você pode ligar 180 Ligue 180 Esse é o disco nacional, o número nacional para orientações de violência contra a mulher A Câmara Municipal de São José dos Campos também promove amanhã às 18h aqui no Plenário Mário Shows Uma reunião aberta, uma audiência pública para discutir a redução da jornada de trabalho na Embraer Isso a TV Câmara deve transmitir esse evento São diretores da empresa Aeronáutica e representantes do Ministério do Trabalho Que foram convidados para o evento que acontece aqui no Plenário A organização sindical defende jornada de 40 horas semanais para os trabalhadores da Embraer sem redução salarial Atualmente, a jornada é de 43 horas e é uma das maiores da indústria internacional de aviação Segundo o próprio Sindicato dos Metalúrgicos A realização dessa reunião aberta foi uma solicitação do Sindicato dos Metalúrgicos A presidência do Legislativo Municipal A exemplo do que já foi feito em outras oportunidades Quando a Câmara Municipal também cedeu reuniões abertas entre os Sindicatos Metalúrgicos e a General Motors Por exemplo, o assunto agora, o debate, é sobre a indústria aeronáutica Em especial, a redução de jornada de trabalho na Embraer O evento acontece amanhã às 19 horas, aqui mesmo, no Plenário Mário Shows Aliás, a partir das 18 horas, corrigindo, amanhã, dia 23, a partir das 18 horas, com transmissão da TV Câmara A Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São José dos Campos Promove, esta semana, a segunda reunião de coleta de depoimentos sobre os atos da ditadura militar no país Amanhã, quarta-feira, a partir das 2 horas da tarde, com transmissão ao vivo, aqui na TV Câmara Os integrantes do grupo colhem relatos sobre os idos de 64 no ITA Naquele período, alunos e professores do Instituto Tecnológico Aeroespacial, ligado ao CTA Foram perseguidos e até desligados da instituição Reitores foram trocados, sob suspeita de ligações com o movimento comunista Em denúncias que não foram comprovadas Para acompanhar esses depoimentos, aqui nas oitivas, nas audiências da Comissão da Verdade Basta você acompanhar, a partir das 14 horas, ao vivo, aqui mesmo, na TV Câmara Seja pela internet, seja aí, no conforto da sua casa, no canal 17 ou no canal 29 A primeira audiência pública ocorreu na semana passada E foram muitos os depoimentos, emocionantes depoimentos Que relataram os idos de 64 na cidade de São José dos Campos Acompanhe um trecho A primeira audiência pública da Comissão da Verdade, professor Mikael Gartenkraut Instituída na Câmara de São José dos Campos Colheu depoimentos importantes sobre o período da ditadura militar Os depoentes recordaram a época e as dificuldades políticas enfrentadas durante o período Em seu depoimento, Dona Célia de Jesus Pereira, viúva de José Marcondes Pereira Prefeito de São José entre 1962 e 1966 Recordou como seu marido eleito deputado Foi perseguido pelos militares e teve seu mandato cassado Esse prefeito humano, corajoso, trabalhador incansável Incomodava muito Então ele, apesar dessas perseguições Quando terminou seu mandato Ele se elegeu deputado estadual E denunciando inclusive o autoritarismo que andava perseguindo, castigando muita gente O autoritarismo que levou à morte a democracia De volta ao Plenário Mário Chous, na Câmara Municipal de São José dos Campos Você acompanhou aí um trecho da Comissão da Verdade Que aconteceu na semana passada aqui na Câmara Municipal A Comissão da Verdade, como você já sabe Promove a segunda reunião para ouvir depoimentos Nesta quarta-feira, amanhã, a partir das 14h Então você que nos assiste, você que é professor, você que é professor de História Você que é estudante de História ou de qualquer outra matéria E tem curiosidade, tem interesse em saber o que aconteceu Na cidade de São José dos Campos em 1964 É nosso convidado Basta comparecer à Câmara Municipal Aqui no Plenário Mário Chous, amanhã às 14h E acompanhar os depoimentos Ou se preferir, assista de casa, assista pela internet Acompanhe conosco e depois você pode comentar As reuniões da Comissão da Verdade também são reapresentadas Durante a programação da TV Câmara E estão disponíveis também na página da Câmara Municipal no YouTube Vamos passar então mais um resumo da Comissão da Verdade Que aconteceu na quarta-feira passada Usidos de 64 em São José dos Campos Você vê o trecho de mais um emocionante depoimento A primeira audiência pública da Comissão da Verdade Professor Mikael Gartenkraut Instituída na Câmara de São José dos Campos Colheu depoimentos importantes sobre o período da ditadura militar Os depoentes recordaram a época e as dificuldades políticas Enfrentadas durante o período Eu também cheguei para Caçapava Eles fizeram 50 perguntas em uma determinada ordem Depois, aquelas mesmas 50 perguntas em outra ordem A primeira foi para o 24º e mudaram tudo para ver se eu tinha falado a verdade Naquele tempo a nossa vida foi muito dura As crianças ficavam morrendo de medo Qualquer carro que parava na nossa travessinha ali Eles já pensavam E hoje eu pego de Caçapava A próxima audiência na Câmara Municipal está marcada para quarta-feira, 23 de outubro Quando será abordado o tema Usidos de 1964 no ITA Voltamos ao Plenário Mário Shows Na Câmara Municipal de São José dos Campos Você que nos acompanha pela TV Na operadora de TV por assinatura local Ou aí pelo seu site na internet Continua conosco Daqui a pouquinho a 62ª sessão ordinária Terá início Estamos aguardando o quórum mínimo Para o início da sessão Há um número mínimo de vereadores Para que a sessão possa ser iniciada Você já sabe, nas sessões de terça-feira Indicações, requerimentos e moções São apresentados e votados pelos vereadores Nas sessões ordinárias de terça-feira Não são votados nenhum tipo de projeto de lei São somente as indicações, as moções As informações e requerimentos Solicitação de requerimentos Requerimentos de informações Que os vereadores podem enviar Para qualquer entidade Ou para qualquer órgão público Você acompanha aqui na TV Câmara As nossas transmissões Sempre às terças e quintas-feiras Ao vivo Mas a programação da TV Câmara Já está no ar Você acompanha programas Especialmente produzidos Por nossa equipe E também programas Das entidades, das instituições Parceiras da TV Câmara Você encontra cultura, informação, entretenimento Muito mais imagem da nossa cidade Muito mais informação sobre a cidade De São José dos Campos E dois programas em especial Já estão na nossa programação Um programa de debates O Cidade em Foco Que já abordou dois temas importantíssimos Somente nesse mês de outubro No mês do outubro rosa No primeiro debate A questão do câncer de mama As políticas para as mulheres Especialmente no tratamento e prevenção Ao câncer de mama E na última segunda-feira Nós tivemos o programa Com as políticas para os idosos Os 10 anos do estatuto do idoso E como está esse trabalho Essa questão do idoso Na cidade de São José dos Campos Então sempre às segundas-feiras Às 5 horas da tarde O programa inédito Com várias reapresentações E se você não tem tempo de ver pela TV Também pode acessar a nossa página no YouTube Para rever os programas Entender um dos produtos Nós estamos Um dos programas que estamos produzindo Com a nossa equipe aqui mesmo Na TV Câmara de São José dos Campos E acompanhar a nossa programação Que tem muito mais informação Para você aqui no canal 17 Ou na internet Na página da Câmara Municipal Enquanto a sessão não começa Faremos um rápido intervalo Daqui a pouco voltamos Com mais informações ao vivo Do plenário Mario Shows Na Câmara Municipal de São José dos Campos Muito mais participativa Mais perto da população Entre 1964 e 1985 O Brasil sofreu intensa repressão Censura e graves violações de direitos humanos A todos aqueles que caíram em combate Eu quero render a minha homenagem Para sempre A Comissão da Verdade Professor Michael Gartenkraut Quer esclarecer os fatos E as circunstâncias ocorridos Em São José dos Campos Mas infelizmente em 75 Mais uma vez E dessa vez realmente Eu fui parar no DOICOD Do segundo exército de São Paulo Todos os piores nove dias Que eu passei na minha vida Na segunda audiência pública Os idos de 64 no ITA Acompanhe ao vivo Nesta quarta-feira Dia 23 Às 14 horas Comissão da Verdade Aqui Na TV Câmara Ninguém faz isso Oi Pode falar Nem isso Alô? Muito menos isso Oi Tudo bem? Tudo bem? Então O que fazer isso? Trânsito sem celular Atenda a esse chamado Seja você A mudança no trânsito Homem de verdade Não bate mulher 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 Homem de verdade 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 A CIDADE NO BRASIL 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 TRATADO COMO CRIMINOSOS REJEITADO PELO PODER PÚBLICO ENFIM PESSOAS TRABALHADORAS QUE CRIARAM QUE CONSTRUÍRAM SUA CASA NESS BÁIRROS NAS CONDIÇÕES QUE PODIAM COM O RECURSO QUE TINHAM NÃO SÃO INVASORES NÃO SÃO PESSOAS QUE FIZERAM NADA ERRADO PELO CONTRÁRIO, FORAM LÁ COM O SEU PATRIMÔNIO CONSTRUÍRAM LÁ SUA MORADIA E LÁ CRIARAM SUAS RAÍZES E A PREFEITURA NO PASSADO INFELIZMENTE NÃO DAVA ATENÇÃO E MUITAS VEZES TRANSFORMANDO ESSES MORADORES EM CRIMINOSOS E VOLTO SEMPRE A DIZER A PREFEITURA TEM A RESPONSABILIDADE DE FISCALIZAR E O PODER PÚBLICO O MINISTÉRIO PÚBLICO E TOMAR SUAS PROVIDÊNCIAS MAS COMO NÃO FOI FEITO ISSO ENTÃO OS MORADORES CRIARAM SUAS RAÍZES E RECENTEMENTE TEVE UMA Tivemos 2 RUNÕES PARA SER BEM CLARO LÁ NO BUQUININHA 2 A PROMOTORIA TÁ QUERENDO RETIRAR OS MORADORES MORADORES MUITO TRÍZE REVOLTADO MUITO CHORANDO ENFIM MAS NO SÁBADO EU VI UMA SITUAÇÃO INVERSA COMO QUE O PODER PÚBLICO A CAMA MUNICIPAL COMO NÓS PODEMOS DAR A CIDADANIA RESPEITANDO A POPULAÇÃO DESSES LOTEAMENTOS FOI MUITO BACANA LÁ ESTIVE EU O TOIÃO DUTRA O VALDIL ROVARENGA QUE TAMBÉM EU PERCEBI QUE ELES FICARAM BASTANTE EMOCIONADO NO EVENTO DE ENTREGA DA DOCUMENTACÃO DE PROPRIEDADE DA TERRA FOI MUITO LEGAL QUE O POVO MUITO CHORARAM NÃO DO QUE TÁ ACONTECENDO LÁ NO BUQUININHA 2 MAS PELO CONTRÁRIO DE EMOÇÃO DE TER AGORA ENFIM O DOCUMENTO DE PROPRIEDADE E SABENDO QUE NÃO VÃO VÃO MAIS SAIR DE LÁ PELO CONTRÁRIO VÃO RECEBER MELHORIAS TÃO FOI UM MOMENTO EMOCIONANTE O PRIMEIRO QUE RECEBEU FOI A DONA TERESINHA DONA TERESA CURSINO ELA TÃO 87 ANOS A MORADORA MAIS ANTIGA ELA NA HORA QUE ELA RECEBEU NA MÃO DO PREFEITO CARLINOS ALMEIDA MUITO EMOCIONADA NÃO CONSEGUIA NEM FALAR EM ESTAR RECEBENDO ESSE PAPEL QUE PRA NÓS TALVEY SEJA UMA COISA SIMPLES MAS PRA ELA FOI A CONCRETIZAÇÃO DE UM SONHO ENTÃO TAMBÉM GOSTARIA PARABENIZAR O CÍCERO QUE É A LIDERANÇA LÁ DO BÁIRRO QUE TRABALHOU POR 30 ANOS JÁ TINHA PERDIDO AS ESPERANÇAS MAS AGORA VIO CONCRETIZADO ESSE SONHO ENTÃO AQUESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDEÁRIA NÓS TEMOS UMA LUZ NO FINAL DO TÚNEL ATÉ O FINAL DO ANO SERÃO MAIS 5 E EU ESTAREI NESSE MOMENTO PORQUE NO MOMENTO DIFÍCIL ESTAMOS JUNTOS E NESSE MOMENTO FELIZES TAMBÉM ENTÃO GOSTARIA PARABENIZAR NOSSO PREFEITO CARLISO ALMEIDA ROBERTE COSTA TODA A EQUIPE DELE QUE PROPORCIONOU ESSE MOMENTO DE EMOÇÃO UMA EMOÇÃO MUITO BACANA E A POPULAÇÃO FELIZ Agradeceu APLAUDIENDO A ADMINISTRAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL POR ESTAR TRANSFORMANDO ESSE SONHO NUMA REALIDADE ENTÃO ESSAS ERAMAS PALAVRAS DE FELICIDADES POR MAIS UM BÁIRRO SER REGULARIZADO ESSEMOS DOS CAMPOS, Sra. PRESIDENTA COM A PALAVRA O VEREADOR É... Ai, meu Deus... Valdir Alvarenga depois o vereador Tanha Dutra Sra. PRESIDENTE Srs. Vereadores vereadoras população aqui presente acompanhando a nossa sessão de câmara, Sra. Presidente eu gostaria de fazer coro também com as palavras nobre vereador Carlinhos Tchaca em relação às ações do governo municipal do prefeito Carlinhos de Almeida neste final de semana nós pudemos acompanhar o prefeito Carlinhos também na inauguração de uma importante unidade básica de saúde para a região ali do Jardim Jussara Martins Pereira Vila Corintinha enfim, Vila Bandeirante Jardim Topazio vários bairros adjacentes àquela UBS ali na rua Martins Pereira e de suma importância para aquela comunidade. eu entendo que realmente o prefeito Carlinhos está no caminho certo no combate ao fraco desempenho dos últimos anos no atendimento à saúde de nossa cidade e eu penso que é nas plantas é que nós temos que realmente buscar ofertar o atendimento para a população de nossa cidade. É ali que a gente começa a fazer a oferta de tudo que for preventivo para a população e não deixar que o seu problema patológico possa evoluir. Então, foi uma unidade básica de saúde de um porte bastante grande eu acredito eu que com mais de 500 metros quadrados de obra e sabemos que ali nós teremos um bom atendimento para esses bairros aqui que nós mencionamos vai ser uma um atendimento mais humanizado vai ser um atendimento mais confortável para a população e principalmente uma tese que nós temos defendido e conversado bastante com o secretário da saúde Paulo Reutemberg no sentido de terceirizar esse atendimento porque os funcionários de carreira infelizmente eles estão em função completamente alheias aos quais eles foram passaram nos seus concursos públicos e portanto muitos deles demonstram uma certa má vontade de atender a população e na terceirização colocando pessoas efetivamente que vão atender essa população vai gerar um clima mais humano ali. Esse é o grande objetivo do prefeito Carlinhos. isso. Agora, eu acho que uma das ações que eu considero importantíssima no outro aspecto da administração é justamente no quesito no tocante a questão da regularização fundiária nessa cidade. Este vereador já defende ardorosamente que haja uma celeridade uma brevidade na consecução de todos os atos administrativos burocráticos da parte do cartório da parte da administração pública no sentido de agilizar agilizar a regularização fundiária nessa cidade. Não dá mais pra você dizer assim não posso levar o asfalto lá pro recanto dos eucaliptos não podia não podia levar o asfalto lá pro Primavera 1 Primavera 2 enfim em consequência de alegação de que não é regularizado esse bairro portanto o ministério público não permite que se faça esse tipo de investimento. Então é necessário agilizar esse processo burocrático pra que isso possa acontecer e trazer o presidente um conforto maior qualidade de vida pra essa população. E neste caminho neste objetivo com celeridade e serenidade e seriedade o prefeito Carlinhos de Almeida está levando avanto esse projeto da regularização fundiária. Veja de que nós nos últimos anos nós esse vereador particularmente teve o privilégio teve a honra a alegria a satisfação de coordenar os trabalhos lá no bairro Jardim Mesquita no Parque Interlagos e lá o primeiro bairro foi regularizado e nós estávamos lá entregando os primeiros termos de posse para aquela população para a alegria deles logo na sequência chegou o asfalto. E a minha alegria veio mais forte foi exatamente nesse final de semana quando estive acompanhando o prefeito Carlinhos de Almeida outros colegas vereador o Tchaca o Tonhão o Wagner Balheiro estiveram conosco lá e toda a equipe do prefeito entregando e vendo a alegria os olhos lacrimejantes daquela população do recanto dos eucaliptos quantos anos esperando ali iliados sem uma melhora uma perspectiva de melhora logo na sequência que eles receberam os seus títulos de termos de posse o prefeito já automaticamente já anunciou para eles a pavimentação asfáltica apresentando a empresa já que ganhadora da concorrência faltando apenas que os os moradores agora assinem o contrato para atingir os 60% do plano comunitar de melhoramento e eles vão ter finalmente essa grande conquista que é o asfalto para aquela população que vivia nas lamas na poeira enfim um desconforto total para aquela população então a gente percebe que realmente a administração do prefeito Carlinha ela está humanizando o atendimento justamente nas pontas dessa cidade que é que exatamente eu dizia que era a voz rouca da periferia de São José dos Campos estava rouca de tanto gritar 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 e não era ouvida então a gente percebe que agora nós estamos caminhando para isso e realmente a população da periferia começa a sentir melhor um atendimento lá na ponta e é nesse sentido que a gente apoia o prefeito Carlinhos apoia o governo porque nós estamos sentindo isso que é esse clamor popular de muitos anos atrás agora sendo atendido lá nas pontas lá na periferia então é óbvio que se a gente já defendia isso lá atrás muito mais agora a gente vai estar defendendo o governo mas eu queria antes de finalizar senhor presidente eu gostaria de aproveitar o ensejo aqui nós estamos com a moção número 53 onde nós estamos nos congratulando com a comunidade do novo horizonte uma comunidade que deu uma demonstração de um altíssimo espírito de democracia um altíssimo espírito de consenso da população porque foram as ruas foram mais de mil pessoas sem obrigatoriedade nenhuma caminhar para a parauna para escolher a sua diretoria para representar eu quero até dizer o seguinte não houve nem perdedor das chapas e nem vencedores na verdade houve uma grande vitória de toda a cidade do parque novo horizonte porque realmente o coração do fundo da zona leste indubitavelmente é sem dúvida alguma o parque novo horizonte mas eu gostaria de cumprimentar em especial o companheiro bento que acho que deve estar presente companheiro bento e toda a sua diretoria eu queria aqui mencionar o nome desses guerreiros que se colocaram à disposição dos moradores para que realmente possam trabalhar por toda a população do parque novo horizonte então está aqui presidente é o bento pereira vice-presidente marli lopes dos santos demais membros da diretoria luiz silva tia albino sandro tchan aparecido pascual geraldo magela salévia araújo rosa maria paulinho paixão silvio marcelo luiz serra e valdenor são os guerreiros que se apresentaram a população do parque novo horizonte com a chapa eles estão presentes aqui parabéns pela luta de vocês vocês realmente é demonstraram para a população do interesse do alto espírito público que norteia a vida de vocês e daqui para frente agora vocês deixarão de ser apenas o bento ou a tia albina vocês passam a ser agora as lideranças daquela comunidade vocês passam a ser a referência daquele povo no tocante a todos os seus problemas da população parabenizar a igreja é católica que realmente abraçou inclusive bastante as causas de vocês e todos os demais segmentos do novo horizonte que realmente demonstraram o grande espírito de daquela população parabenizar os demais membros também das outras chapas que foram na verdade o tripé dessa democracia sem eles não haveria democracia não haveria essa disputa sadia entre vocês importante agora é vocês lembrarem de que é a chapa de vocês foi a vencedora mas na verdade agora é o novo horizonte que está em pauta nos trabalhos de vocês não mais a chapa e sim o bairro de vocês que unam as forças está aí o Jamilton que tem uma grande experiência lá também de atuação comunitária poderá também com toda certeza ajudar vocês nós aqui na câmara todos os vereadores estão à disposição de vocês nos procuram os gabinetes aqui eu tenho certeza que estarão de portas abertas para estar ajudando vocês a fazer aquela sociedade aquela comunidade sorrir mais ainda dentro de todas as conquistas que já tiveram e sobretudo trago um forte abraço do prefeito Carlinho de Almeida a todos vocês que foram os grandes vitoriosos nas urnas lá do novo horizonte neste domingo parabéns viu Bento mas antes de terminar aqui senhor presidente eu gostaria de deixar registrado um fato que aconteceu que foi notório não só na imprensa brasileira mas foi na imprensa mundial que foi exatamente os assassinos criminosos que se dizem cientistas de um grupo um grupo financeiro é chamado Instituto Royal que existe nesse país há muitos anos vinham maltratando os animaizinhos que não sabem gritar que não sabem se defender para dizer a balela na capa do jornal dizendo que agora a pesquisa sobre o câncer foi prejudicada uma grande balela uma grande mentira que estavam fazendo arrancando o couro desses animais furando a orelha desses animais cortando a orelha dos animais em troca de muitos milhões para descoberta de produtos cosméticos da indústria farmacêutica neste país que ganha o que quer que produz o que quer na forma que quer então eu gostaria de deixar registrado nos anais dessa casa o nosso repúdio presidente a atitude desse grupo chamado Instituto Royal e parabenizar os ativistas que esses ativistas possam vir para São José para todas as cidades brasileiras e descobrir onde tem realmente essas pessoas fazendo essa maldade essa crueldade com os animais que não tem como se defender e aí nós temos que realmente parabenizar os ativistas tudo bem que foi infiltrado no meio alguns ativistas que a gente não concorda que é o tal de como é que chama como é que chama como é que é black black a gente não concorda com o comportamento deles tá certo com a palavra vereador depois doutor roniel nós vamos tentar aqui organizar e vamos falar aqui no pinga-fogo cinco minutos pode ser então vereador doutra boa noite senhor presidente boa noite a todos vereadores vereadoras público aqui presente senhor presidente eu também quero fazer uma menção a respeito das ações afirmativas do prefeito Carlinhos de Almeida e o Wagner Baleiro que aconteceu nesse final de semana também início dessa semana agora dando atenção a respeito das audiências públicas do VLT e também no dia de ontem aconteceu nessa casa aqui eu queria parabenizar a vereadora e presidente dessa casa a vereadora pelo título dado aos nossos companheiros trabalhadores da prefeitura que tanto merece esse carinho muito importante por estar através dessa casa de lei então parabéns a todos os servidores e parabéns a presidente vereadora Maria Naomi mas também senhor presidente eu não poderia deixar de estar ressaltando dizendo que nós tivemos de lá no recanto dos eucaliptos o bairro lá do recanto dos eucaliptos onde que foi entregue lá o título de posto para aqueles moradores conforme já foi falado aqui para os meus companheiros vereadores mas a importância que teve o carinho que a preparação tratou lá o prefeito Carlinhos e nós vereadores também tivemos na presente então parabéns a todos aqueles moradores do recanto dos eucaliptos com certeza a gente vai fazer audiência pública lá novamente fazer os encaminhamentos e logo logo estará lá o asfalto conforme foi lançado já então pelo vereador Mário Baleiro secretário eu gostaria também de cumprimentar aqui meus companheiros as novas já são lideranças já são lideranças de lá da zona leste entretanto o Cru também o companheiro o Adrian um jovem que disputou as eleições lá teve os seus votos merecidamente também e o companheiro Ger também que a gente sabe que é um jovem que disputou as eleições quero cumprimentar ele e também quero cumprimentar o Bento também que a gente sabe que no orçamento desse ano lá do POP também já concorreu já uma eleição lá no POP lá na escola e também ficou em segundo lugar o primeiro Camilo e depois o Bento também concorreu lá então parabéns você Bento e dizer que você tem uma diretoria muito importante muito conhecida da nossa cidade que eu já estou vendo aí a tia Bina estou vendo aí o senhor Magela a esposa dele e demais pessoas que participaram que está na sua chapa que Deus abençoe e a luta vai continuar porque a nossa Zona Leste entretanto quando sim entrou o prefeito Carlinhos com certeza já está tendo bastante de melhoria lá na nossa região pode contar com esse vereador com essa casa de lei através da vereadora Amélia Naomes e os demais vereadores aqui e nós vamos estar trabalhando para melhorar a nossa Zona Leste e o novo horizonte e região está contido nesse trabalho tão importante que vai acontecer melhoria através do prefeito Carlinhos só para terminar senhor presidente tem muitos companheiros querendo falar eu também quero dizer que nesse final de semana no dia de ontem quero cumprimentar a presidenta Dilma pela iniciativa de ter feito todo aquele trabalho juntamente com a Petrobras que é no câmbio de Elizes entregou para o nosso país agora corajosamente muitas melhorias geração de emprego na saúde que vai acontecer daqui para frente e com certeza senhor José dos Campos não ficará fora também dessas melhorias e desses benefícios que vai vir através da Petrobras através da presidente Dilma no fato que ocorreu no dia de ontem foi com muita batalha mas ela conseguiu fazer todo aquele trabalho e deixar 80% das ações tocadas pela Petrobras sendo que nós temos aqui em São José dos Campos a refinaria Requilagem e está dentro da nossa cidade está dentro do governo do prefeito Carlin então queria parabenizar a todos desejar boa tarde a todos os companheiros e também acho que está presente também aqui a Marinha que é presidente do bairro lá do Majestic parabenizar a Marinha vamos trabalhar também porque o bairro do Majestic merece o nosso trabalho e todo o nosso carinho com a palavra vereador vereador Roniel não desculpa Roberto Deleven desculpa olhei para o Roberto Deleven hoje eu estou na inversão de nomes obrigado senhora presidenta como comparar com o Roniel é uma coisa maravilhosa um médico tão competente como ele mas quero cumprimentar aqui novos vereadores público presente imprensa e fazer coro aí do com a palavra do Valdir Avarenga sobre o prefeito Carim de Almeida regularização dos lotes lá da região leste que também incluiu esse ano mais a chacra da esperança tivemos reuniões lá levamos o secretário da regularização fugiária o amigo Roberto Costa e foi incluso aí o novo voador Shakespeare Carvalho e cumprimentar também a eleição do Parque Novo Horizonte que esse ano foi tipo um impacto técnico o Adrian cumprimentar o Adrian lá o Jerry que tanto batalhão e o Bento meu amigo Bento comecei antes há muito tempo amigo Bento Jamilto Tia Albina a todos na chapa desejar pra vocês o Luiz a Rosa tá aí todos aí da chapa do Bento que foi merecido batalharam o Bento já é um guerreiro lá que eu sou lá comerciante há 27 anos vários aqui inclusive o meu amigo Jamilto eu via pequenino lá na Jamilto hoje eu sou bem mais velho que o Jamilto e falar que o vereador Roberto Beleve da cidade São José dos Campos que tem comércio no Novo Horizonte que o Gabinete 9 está aberto para o presidente aí o novo presidente Bento e pode contar comigo Bento meu Gabinete 9 está à tua disposição pra contar pra pra esse bairro do Parque Novo Horizonte onde eu residia há muito tempo e hoje tem comércio lá há 27 anos agradecer a presença de todos e falar que aquele usar aqui a voz mais uma vez do meu amigo Tom Anduto é que não houve perdedor ali foi diferença de 20 votos uma justa concorrência limpa uma eleição muito bonita parabéns Bento mais uma vez registrado nesse microfone dessa casa de lei a minha pode ir no meu gabinete está à sua disposição obrigado a vocês com a palavra vereador doutor Roniel boa noite senhora presidente boa noite colegas aqui presentes público aqui presente antes de mais nada agradecer as bonitas palavras do meu querido e direto amigo Roberto Deleve eu que ficaria estou muito orgulhoso se um dia for comparado ao senhor tem uma história de vitórias uma atrás da outra muito gloriosa falar dos eventos particularmente desse da daqui é tem muito mais a ver com a nossa área a área médica provavelmente aquela inauguração daquela UBS ali na região do Jardim Paulista aquela região toda ali mais do que nunca isso que é o bacana aquela região já pedia isso é uma UBS de um tamanho muito bom que eu espero que um dia se torne padrão se torne modelo para as outras que virão é uma região onde a população pedia muito aquilo nós estamos falando eu falei com a com a enfermeira que vai ser a gestora lá uma moça muito bacana muito simpática que é ela estava se preparando para um atendimento de algo em torno de 30 mil usuários ali da região eu até assustei um pouquinho mais porque com certeza vai ser mais que isso a última cota que fizeram de número de moradores lá dava em torno de 27 para 28 mil habitantes mas com certeza já passou disso fora alguns empreendimentos que vêm trazer mais pessoas para lá mas aquela UBS ela tem uma outra coisa importante que inclusive foi muito bem colocada pelo senhor prefeito que é uma forma dele de ver e ele está fazendo com que a equipe de saúde dele leve isso a sério é você avaliar e valorizar a saúde não a doença o prefeito colocou isso com muita clareza e colocou isso muito bem a tendência natural de quando se fala de UBS de quando se fala de sistema de saúde é pensar na doença e há uma tendência nossa de realmente tratar da doença não precisamos é vivenciar valorizar a saúde e isso foi muito importante e muito bem colocado por ele e de novo os parabéns a ele a ele e todo o grupo que trabalha né isso não começou só com ele mas ele brilhantemente sobre controlar e colocar e capacitar as pessoas que vão ali trabalhar em relação a ao outro evento que eu também acho importante que foi esse da votação do novo horizonte eu discordando um pouco aqui da alvaria eu acho que houve sim perdedores e ganhadores perdedor foi aquele que não foi votar mas o vencedor foi todo o grupo do parque novo horizonte particularmente a diferença entre um e outro é muito pequena ou muito bem colocada ali praticamente é quase um empate mas o mais importante o grande vencedor da noite da região foi o parque novo horizonte ao senhor Bento que eu tenho o prazer de conhecer hoje uma um bom trabalho que eu sei que sua equipe é muito boa e muito valorosa ao Jerry que a gente veio conhecendo agora há pouco tempo atrás também e a gente está dando os parabéns pelo trabalho de longe né o trabalho do Adrian foi muito intenso foi muito forte foi muito bonito também os três aí são vencedores por uma questão de detalhe a gente sabe que o senhor Bento é o vencedor mas com certeza e eu sei que ele sabe disso o senhor Bento passa a ter uma responsabilidade muito grande que eu também entendo ele vai distribuir com a sua equipe meus parabéns da mesma forma que o meu amigo Deleving colocou o escritório dele à disposição do senhor senhor Bento o nosso também é o nosso humilde gabinete é o número um né do nosso partido dentro do que a gente puder ajudar dentro do que a gente puder fazer estamos à disposição parabéns a todos principalmente ao Parque Novo Horizonte era isso com a palavra o vereador Shakespeare Carvalho ele está bravo hoje senhora presidenta falta de decoro de vossa excelência queria dizer o humor de um vereador aqui na tribuna lamentável isso doutor Bastos o senhor viu aqui a expressão da presidenta diga aqui brincadeira presidente nobre colegas eu vim aqui falar algumas questões estava aqui quando cheguei empolgado com o vereador Valdir Avarenga ao qual eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho ele e o doutor Bastos e principalmente pelo vernáculo utilizado aqui nesses microfones aqui e o português corretíssimo ao qual nós nos inspiramos aqui a dama da saúde vereadora Dulce Rita e eu queria dizer aqui primeiramente parabenizar também pegando aqui gancho aqui das falas aqui dos vereadores que me antecederam parabenizar o alemão e toda a diretoria de relações comunitárias pelo trabalho exemplar que realizou ali naquela e tem realizado nas presidências de SAB democratizando de uma maneira limpa de uma maneira cortesa e uma maneira leal ali o trabalho da SAB ali do novo horizonte ao qual eu estive presente parabenizar aqui o Bento pela sua eleição enfim a dona Amalia todos vocês ali parabéns pra vocês que Deus abençoe ilumine vocês lá grandemente ali no novo horizonte ao qual eu tive o prazer de conversar ali com a dona Amali no novo horizonte expliquei os meus motivos o porquê eu tinha apoiado o nobre colega ali a Adria e o vereador Eleve ali porque fui procurado primeiramente o vereador Willis e conversei com eles referente a isso e Bento fica aí só a dica e eu tenho certeza que com a conversa que eu tive com a dona Amali e com você aí que não seja cerceado direitos ali na SAB como aconteceu infelizmente quando antecessou na presidência ali da SAB e eu pude presenciar isso referente ao público evangélico então eu digo isso aqui de microfone que eu tenho utilizado aqui então que vocês possam fazer de maneira democrática e não posso cercear os nossos direitos que nós tivemos ali na festa ali uma festa bonita que nós fizemos ali no novo horizonte e a gente teve ali os direitos cerceados então eu fico só aí a dica pra vocês então foi esse o motivo por isso que eu não apoiei a chapa anterior então eu estou aqui dizendo aqui de microfone obrigado por tudo que vocês fizeram lá parabenizar o Adrio o Gerri que foi um guerreiro foi uma surpresa muito grande lá pelo trabalho que ele fez e eu tenho certeza que vai tocar pra frente presidente vem esse microfone também pra questionar e pra dizer sobre é um trabalho que foi feito nas últimos na última semana é uma empresa que anunciou é nas nas mídias aí referente a contratação lá na região do nosso amigo vereador Robertinho da padaria a Milklin a Milklin anunciou lá é e foi feita uma fila ali o pessoal tava sem sem muita estrutura pra ser feito o cadastro ali e realmente eu venho registrar aqui nesse microfone que tomar a Deus que essa empresa Milklin ela realmente contrate as pessoas que foram ali feito o cadastro na 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 escola no ACI ali do D. Pedro que realmente seja feita ali a contratação porque senão vai parecer que estão só colher mais cadastro vereador Willis cadastro coisa que já aconteceu com um colega meu de partido do PRB de tal Baté vereador Nunes ao qual essa mesma empresa foi lá fez um grande estardalhaço no bairro ali de Taubaté colheu vários 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 nomes assinaturas enfim outras questões e chegou na hora H vereador Dier na semana seguinte as pessoas que foram cadastradas estavam recebendo papelzinho aí de questões políticas então fica a cobrança não poderia o vereador Nunes me ligou e falou vereador registra aí porque aconteceu comigo aqui em Taubaté e pode acontecer com vocês aí em São José também então houve uma grande firma uma grande procura aí para os empregos da Milclin então eu só quero dizer que nós estamos de olho observando se realmente essas vagas vão ser preenchidas por aqueles trabalhadores e moradores que preencheram ali na escola Moacir no D. Pedro I obrigado presidente obrigado ao público presente com a palavra o vereador Robertinho da Padaria depois o vereador Calazans e depois a vereadora Dulce Rita e depois Santos Neves se quiser inscrever minutos aqui tá firme tá firme boa noite boa noite boa noite ao presidente boa noite a todos aqui da casa representante do governo quero também aqui dar meus parabéns aqui para para a eleição lá do Novo Horizonte o Bento aí que ganhou como novo presidente lá da Sociedade Amigo de Bairro do Novo Horizonte que tem aí sucesso que faça um bom trabalho queria também registrar aqui senhora presidente parabenizar aqui o secretário Bosco né o prefeito Carlinhos de Almeida pelos jogos aí jogos abertos né que a cidade foi concorreu com uma subsede aí e foi contemplada aí com um voto né Calazans um voto de diferença ganhando e podendo então representar a cidade em 2015 isso realmente foi uma conquista muito importante né pra cidade então não poderia deixar registrado aqui o parabéns ao secretário e também aí toda a sua equipe e ao prefeito Carlinhos de Almeida senhora presidente eu queria comentar você esteve presente ontem também aqui no shopping do centro né da audiência pública do VLT aonde o secretário Wagner Balheiro fez toda a sua explanação lá né do trajeto do VLT é nessa cidade que vai realmente fazer uma revolução no transporte coletivo dessa cidade que é realmente um transporte diferente né que vai ter muito mais agilidade que é o que as pessoas querem e que tanto nós somos cobrados a questão do transporte público aqui nessa cidade e dizer que o secretário explicou bem o trajeto até então ele ia sair da região sul campos alemães né até o vale sul só que foi feito um estudo né os técnicos da secretaria foi feito um estudo e era muito mais viável é que esse trajeto saísse do centro para a região sul com isso logicamente vai atender praticamente quase todo o centro né e podendo então ultrapassar a Dutra e então ter a parada ali próximo ao vale sul e depois a segunda etapa podendo ir até a Andromeda e as pessoas que vai utilizar do VLT podendo aí fazer a sua integração né isso com isso vai diminuir a quantidade também de ônibus no centro da cidade e isso vai melhorar o fluxo dentro do centro da cidade e outras questões também que a poluição né poluição aí que faz muitos carros né então isso vai ajudar em vários aspectos então sem dúvida é um grande projeto é um grande investimento para a cidade é realmente uma coisa que vai mudar de vez aí a cara do transporte alternativo alternativo nessa cidade que está previsto né para o ano que vem 2014 ou 2015 que possa então essa obra ser concluída né realizada e eu tenho certeza que com isso a população vai ter um transporte muito mais ágil com muito mais qualidade e volto a dizer mais uma vez podendo fazer a integração que é o mais importante mesma coisa usando o VLT pegando o ônibus e pagando somente uma passagem então eu queria aqui também deixar o meu abraço aqui ao secretário Wagner Baleiro que tem trabalhado muito com relação a isso aí e toda a sua equipe e também ao prefeito né que está sendo corajoso que é um grande investimento não é fácil fazer esse estudo que eles fizeram e eu tenho certeza que vai mudar com certeza e muito a questão do transporte para melhor aqui nessa cidade muito obrigado senhora presidente com a palavra vereador Carla Santos Camargo depois Dulce Rita depois Santos Neves depois doutora Ângela Rogério Ciborga sequência boa noite senhora presidente colegas vereadores funcionários da casa imprensa na galeria aí Bento Jamilton parabéns a vocês aí pela eleição que vocês tiveram foi uma eleição como comentaram meus antecessores aqui os colegas vereadores uma eleição limpa uma eleição onde a população pôde se manifestar então parabéns a todos eu queria aqui senhora presidente reforçar aqui as palavras do Robertinho da Padaria no tocante a parabenização da eleição da eleição de São José dos Campos como sede dos Jogos Abertos 2015 eu participei do último Jogos Abertos em São José dos Campos não como atleta porque eu era muito eu era criança com 13 anos de idade em 1977 fui mesário do judô João Cursino trabalhei como mesário na competição do judô foi o último Jogos Abertos realizado em São José dos Campos São José dos Campos nunca mais realizou nem os Jogos Regionais nem os Jogos Abertos a competição dos Jogos Abertos é uma competição é a maior competição esportiva da América do Sul Jogos Abertos do interior do estado de São Paulo com 1.500 atletas centenas de cidades participando do estado de São Paulo São José dos Campos é uma das forças máximas do estado então eu parabenizo aqui a equipe do secretário Bosco trabalhou arduamente prefeito Carlinhos o seu apoio também para que essa competição viesse para São José dos Campos foi uma eleição dura difícil porque a nossa adversária principal então presente lá o Carlinhos como cabo eleitoral esteve em Mogi na reta de chegada foi um domingo a votação eu estava por lá também mas estava acompanhando a competição judeu que aconteceu no mesmo dia mas por telefone acompanhando lá com o Bosco o Rogério o desenrolar dessa votação uma votação importantíssima por um voto porque aquela região de São José de Ribeirão Preto é uma região com muitas cidades menores com muitos votos então São José dos Campos teve que ter um trabalho muito intenso para conseguir essa vitória e lembrando que nós estaremos essa competição em 2015 de jogos abertos estará entre a Copa do Mundo que é no próximo ano e a Olimpíada 2016 esses dois mega eventos internacionais a nossa cidade estará no foco dessa competição que será o Rio de Janeiro provavelmente se Deus quiser São José dos Campos será uma subsede de uma equipe de futebol no próximo ano em 2016 as estruturas esportivas da cidade estarão aí a arena em funcionamento o estado do Martins Pereira pista de atletismo do João do Pulo adequada aos padrões internacionais teremos condições também de receber seleções olímpicas então o esporte estará em evidência e o mais importante é que esta vitrine que nós teremos com o esporte sem dúvida nós estaremos fazendo o que vem em paralelo com a participação esportiva que é a inclusão social que é trazer o jovem para a atividade física para a saúde então também a segurança desenvolvimento econômico para a nossa cidade nós teremos também a questão da medicina preventiva que a atividade física é a saúde certamente as pessoas estarão muito mais propensas a praticar atividades físicas devido a esses eventos todos os jogos abertos vem somando queria ressaltar também as participações importantes as conquistas que São José dos Campos já teve com as suas equipes competitivas e Mogi das Cruzes os principais resultados até o momento capoeira masculino quarta colocada capoeira feminina sexta colocada futebol feminino terceiro colocado futebol salão feminino campeão judô masculino terceiro colocado geral judô feminino vice-campeão geral kickboxing quinto colocado geral kickboxing masculino kickboxing feminino terceiro colocado geral mala vice-campeão geral tênis feminino vice-campeão geral vôleibol vôleibol feminino vice-campeão geral futsal masculino vice-campeão geral e vôleibol masculino vice-campeão geral hoje acompanhamos a saída da delegação de basquete feminino que também tem tudo para se dar bem para ir muito bem e também a luta olímpica aqui luta amanhã meu filho caçula e o mais velho são técnicos da cidade competem também equipe de São José dos Campos muito forte sempre trazendo muitas medalhas na luta olímpica amanhã estaremos acompanhando lá a luta olímpica em Mogi das Cruzes um abraço a todos muito obrigado com a palavra vereadora Dulce Rita boa noite a todos boa noite a todos vereadores meus pares eu queria também parabenizar ao o Bento o Jamilto toda a composição aí da chapa vencedora dona Albina minha amiga de longas e longas datas que prazer imensa revela firme forte com a garra de sempre a senhora me emociona inclusive com o seu viço mas eu queria falar agora uns problemas que estão acontecendo aqui na cidade primeiro quando a gente vê que nós estamos disputando aí para a gente ser sede dos jogos abertos estamos aí fazendo grandes empenhos grandes desempenhos aí nos jogos regionais eu acho tudo muito bom tudo muito lindo mas a gente tinha que estar com esses mesmos desempenho na relação à saúde São José dos Campos agora mesmo o médico veio me procurar lá da trabalho na UPA e tá fazendo hora extra lá na Capes Leste de uma hora pra outra cortaram as horas as horas extra dele por economia ele teve que largar cinquenta e cinco pacientes sem atendimentos muitos dos quais com problema de tendência a suicídio eu acho que coisa assim é muito séria principalmente se não estão dando bola para os pacientes pelo menos para os seus familiares porque o vínculo que um psiquiatra cria com o seu paciente é uma coisa importante é um vínculo delicado que tem que ser tem que ser tomado muito cuidado com isso Amélia entende muito o que eu tô dizendo que você sempre uma pessoa sensível a isso eu acho que essas coisas não pode se permitir Amélia são cinquenta e cinco pacientes e casos graves e inclusive os suicidas que é a maior preocupação desse psiquiatra enquanto a gente sabe que tá demorando muito que tem poucos psiquiatras na rede que tem poucos psicólogos na rede que a demora para atendimento é muito grande porque cortar horas as horas extra dos médicos já estão se eles estão se dispondo a fazer hora extra por que não aproveitá-los se nossa fila não vai andar nunca mesmo outra coisa que chegou no meu conhecimento que estão cortando o convênio com o pré-visão cortando o convênio com o pré-visão com as telefonistas de lá que são deficientes visuais essas telefonistas fizeram treinamento fizeram cursos para ser para ser telefonistas para poder desempenhar contendo sua função estava com um trabalho de longo tempo já uns dois três anos lá na clínica sul e também foi cortado por economia eu acho que o mesmo empenho que está se dando para o esporte para a mobilidade urbana também tem que se dar para a saúde porque também é coisa muito séria que está se fazendo nesse município e nós não estamos vendo mesmo o mesmo objetivo e o mesmo empenho do prefeito e dos secretários com relação a esses problemas e é só isso que eu queria falar e mais uma vez mandar um abraço para passar sucesso como já disseram agora é a hora de se juntar porque na verdade não houve ganhadores nem perdedores só de distribuir o serviço para a região que vai sobrar trabalho para todo mundo abraço e sucesso com a palavra vereador santos neves senhora presidente vereadores vereadoras presentes em nossa galeria líderes comunitários eu quero eu quero já aproveitar e parabenizar comunidade novo horizonte por ter sido se mobilizado nesse final de semana e ali procurando as urnas eleger os seus representantes cumprimento aí o bento o pessoal que participou lá o vereador que também lá teve a sua chapa o vereador roberto eleve e eu fico feliz porque o novo horizonte é um pouco parecido com o jardim morumbi todas as vezes que houve eleição ali houve uma mobilização muito grande por parte da na verdade parece vereador uma eleição para vereador é uma guerra mas é uma guerra saudável o que não pode na verdade é extrapolar né foi porque todos são vizinhos são amigos e tá de parabéns cumprimento aí a nova diretoria que vocês possam desenvolver o trabalho na verdade a SABES em São José dos Campos nos últimos anos sofreu muito acabou aquela liderança que a sociedade amigo de bairro existia eu falo isso porque eu vim para a vida pública através de um trabalho comunitário através da sociedade amigos de bairro e infelizmente foi acabando né nos últimos anos a administração não soube dar o respaldo necessário para a SABES que presta um trabalho excepcional o líder comunitário o líder comunitário é aquele que o morador do bairro bate na porta às vezes de madrugada para socorrer o filho para socorrer alguém com enfermidade na sua casa é aquele que recebe a reivindicação da fila na unidade básica de saúde do buraco na rua da porta da árvore são pessoas que não são remunerados doutor Niel mas que tem espírito público então é nós precisamos na verdade valorizar e resgatar esse trabalho das lideranças comunitárias que eu volto a dizer eu acho que todos vocês concordam nos últimos anos foi morrendo em São José dos Campos então é existe pessoas na cidade como a Sabes como estamos aqui falando trabalham também prestado pelas igrejas quer católica evangélica mas são líderes que na verdade estão aí para somar com o poder público tanto com o poder legislativo quanto com o poder executivo o que nós precisamos é termos a sensibilidade para dentro de um processo eh democrático está sentando e ouvindo essa população é porque isso é importante ninguém consegue administrar uma cidade do porte da nossa sem que possa ouvir os líderes sabe e é importante quando o homem público tem essa sensibilidade então eu quero nesses dois minutos aqui na tribuna fazer esse registro e que de fato presidente Amélia eh o atual governo possa realmente trazer chamar pra si e trabalhar com essas lideranças eh os vereadores tem o seu papel fundamental foram eleitos eh mas os líderes comunitários também foram eleitos lá na sua base e isso é um trabalho importante e que vai ajudar a administração pública parabéns pra vocês pela vitória lá que Deus abençoe a todos queria chamar pra falar o vereadora doutora Ângela e queria registrar aqui a presença do Paulo Rogério secretário de administração Paulo Reutemberg secretário da saúde cumprimentar sabe-se que está aqui o presidente Francisco Bento Pereira parabéns a vice-presidente Marlin Lopes dos Santos parabéns eh demais membros da diretoria Luiz Silva Tia Albina com a garra com a força da mulher negra Sandro Jean o Cido Pascual Geraldo Magela eh Salévia Araújo Rosa Maria que esteve aqui ontem nos 25 anos do sindicato de servidores públicos o Paulinho Paixão Silvio Marcelo Luiz Serra e Valdemort também gostaria aqui como os demais cumprimentar a o processo eleitoral dirigido pelo alemão e sua equipe que foi bem dirigido com todas as as disputas das três chapas registrar e cumprimentar o Gerri que concorreu o Adrian né pelo processo democrático parabéns a todos vocês pelos desafios que são bastante grandes com a palavra vereadora doutora Ângela boa tarde senhora presidente senhores vereadores uma saudação especial ao pessoal que tá na galeria representando a chapa vencedora um abraço carinhoso a todos eh eu queria tá colocando algumas coisas senhora presidente que foi pauta de discussão através da imprensa ou que chegou ao nosso gabinete eh esses últimos dias última semana primeiro voltou a baila a questão do da escola do Parque Santos Dumont né então queria até deixar mais uma vez colocar eh a questão de que forma foi feito há muitos anos o Parque Santos Dumont tem duas escolas de educação infantil emês a Zenaide e a Cassiano Ricardo com todas as duas escolas com salas ociosas por conta da obrigatoriedade de toda criança ir para o primeiro ano com seis anos e a Prefeitura a Secretaria de Educação observando este fato quer dizer duas escolas de educação infantil com crianças de quatro e cinco anos com trinta metros de diferença entre uma e outra porque as duas são no Parque Santos Dumont as duas com a mesma qualidade do processo pedagógico do cuidado das crianças que tem todas as e-mails pela rede municipal então conversou e resolveu colocar numa escola as crianças de quatro e cinco anos na outra escola colocar as crianças de dois e três anos que seriam aquele o início da pré e da educação infantil e a complementação da creche em período em meio em período parcial com isso abriria trezentos e dez vagas de crianças de três de dois e três anos que estariam ainda no período de creche não iriam para a educação infantil então a ideia que a Prefeitura teve vai ser exatamente essa nenhuma criança vai ser prejudicada porque todas as crianças que hoje estão tanto na Zenaide quanto na Cassiano Ricardo lá no Parque Santos Dumont todas vão ser atendidas numa escola só então que vai atender crianças de quatro e cinco anos e na outra escola vai atender as crianças de duas de dois e três anos que é antecipar aquele direito que até 2016 todas as crianças no Brasil passam a ter todos os governos municipais a obrigatoriedade de dar para as crianças a creche e a educação infantil então é um avanço no processo pedagógico é um avanço dentro da data porque São José dos Campos já vai atendendo e universalizando o atendimento de crianças na educação infantil tanto com creches parcial quanto com creches de dia integral então houve uma conversa com os professores houve uma conversa com os pais alguns pais ainda consideram que é o problema porque nossos filhos vão sair daqui vão sair de lá e vão ser atendido aqui vão ser atendido lá e vai ter cobre no meio da gente e que história é essa de botar creche e na realidade é só fazer respeitar a lei que garante a universalidade do atendimento para todas as crianças e fazer de uma forma mais racional a concentração de crianças de 4, 5 anos numa escola e na outra crianças de 2, 3 anos antecipando o berçário 3 e o infantil 2 então é exatamente isso que vai acontecer então no infantil vai ficar o infantil 1, 2 e 3 na Cassiano e nas edades vai ficar o terceiro berçário 3 e o infantil 1 então essa é que é deixando bem clara a situação não volto a falar que isso daí vai estar reduzindo a fila de espera para vaga em creche e dentro do processo pedagógico queria estar colocando também uma outra coisa que foi matéria de imprensa esses últimos dias que foi ontem saiu da questão da greve dos coletores de lixo do lixo reciclado tá é a prefeitura quer dizer através da URBAN assinou recentemente não tem 10 dias a convenção coletiva o sindicato dos trabalhadores e a pauta de reivindicação das negociações que foi feita entre a URBAN e o sindicato foram contempladas depois da da de assinada a convenção coletiva né aí veio outras questões que não tinha sido colocadas na pauta uma delas foi por exemplo equiparação da insalubridade a URBAN tem um 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 documento de uma perícia feita anteriormente não agora que dizia que o pessoal da coleta tinha direito a 40% da insalubridade e o pessoal que faz lá na 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 esteira de divisão de reparação do lixo então eles teriam o direito a insalubridade completa porque mexem com produtos mais contaminados etc e tal e que a prefeitura através da URBAN a URBAN contratou já uma nova perícia para ficar definido então isso foi colocado para os trabalhadores foi colocado para o sindicato que mais uns 15 dias no máximo estaria chegando o resultado dessa perícia e o que viesse do resultado seria repassado para os trabalhadores se o direito à insalubridade fosse completa todos receberiam se fosse realmente parcial com a perícia que a URBAN tinha anteriormente seria mantido então foi colocado para os trabalhadores foi colocado para o sindicato e em nenhum momento isso foi colocado na convenção convenção coletiva a mesma coisa foi sobre a questão da isonomia se acabou de assinar a convenção coletiva como é que agora o sindicato faz uma paralisação e pediram um ponto que não foi colocado na convenção então todo mundo sabe quem é sindicalista mais ainda que a convenção coletiva é exatamente o local entre os trabalhadores e o patrão negocia os itens que vão ser incorporados em benefício dos trabalhadores em nenhum momento esses itens foram para a pauta então como que a URBAN como empregador poderia estar negociando um item que não foi para a pauta numa questão que não tem 15 dias que foi assinado a convenção coletiva então esse é um ponto que mesmo assim a URBAN colocou para os trabalhadores na sexta-feira que está no processo de licitação da empresa de lixo comum então por enquanto aquela empresa que foi contratada em caráter de urgência e que no momento em que essa negociação fosse feita que aí sabendo em que está o salário dos trabalhadores do coleta de lixo comum que haveria uma nova jornada de negociação para discutir essa questão da da isonomia entretanto no meio do processo em que foi colocada a transparência de todas as ações os sindicatos chamam a greve e os trabalhadores param a coleta seletiva então isso foi matéria pautada na imprensa saiu inclusive na nos jornais da televisão e a gente queria estar trazendo para vocês essas informações uma outra questão que saiu também que foi pautada na imprensa e que a gente foi atrás das informações e dos esclarecimentos é a compra de notebook de tablet pela prefeitura é uma concorrência pública em que a prefeitura vai estar comprando 20 mil tablets para botar à disposição dos alunos da rede municipal e o governo está querendo comprar equipamentos de última geração que tem pelo avanço tecnológico vai durar no mínimo três anos não é aquele cabalaço de você botar um pequenininho e depois comprar um chipzinho para aumentar a memória não é um equipamento que já vem com a capacidade de memória ampliada grande e que vai estar dentro do avanço tecnológico previsto para três anos é um equipamento de última geração que vai ser distribuído aos professores e os alunos da rede e a secretaria de educação também já contratou uma assessoria para capacitar os professores na utilização da tecnologia de educação no programa pedagogia do século 21 que é uma questão específica porque o raciocínio desses jovens e adolescentes é totalmente digital diferente de quando os professores aprenderam na universidade pedagogia e aprenderam a ser professores porque era com giz com quadro negro e então além da prefeitura estar capacitando qualificando é dentro de um processo pedagógico do programa pedagogia para o século 21 que vai estar dando dando condições desses alunos e dos professores terem acesso a equipamento de última só um instantinho para terminar o raciocínio de última geração vai estar também capacitando já foram dois professores que já estão sendo capacitados e a intenção é capacitar todos os professores da rede para terminar senhora presidente eu só queria estar ela está mandando eu falar devagar que eu vou me exaltando está certo para terminar senhora presidente eu queria estar colocando uma matéria que saiu na imprensa hoje bolsa família completa dez anos com reconhecimento internacional então colocando que a associação internacional de seguridade social que é tem um prêmio que é dado cada três anos é como se fosse o prêmio Nobel da Seguridade Social e essa associação internacional de Seguridade Social sorteou escolheu elegeu o Brasil para premiar esse ano pelo bolsa família que tirou 36 milhões de famílias da miséria absoluta e mudou o patamar de consumo e de qualidade de vida dessas pessoas então esse prêmio serve de exemplo para muita gente que vem censurando dizendo que é bolsa esmola dizendo que é eleitoreiro dizendo uma opção de outras questões mas que na realidade é reconhecido pela uma entidade internacional como o grande programa exemplo a ser seguido por outro raiz da pobreza e no mesmo dia em que a bolsa família é premiado o Brasil é premiado por conta desse programa do bolsa família o IPEI instituto de pesquisa econômica divulgou um estudo mostrando que além de garantir renda às famílias pobres o programa também alavanca a economia do país por meio do consumo gerado por essa camada de população e o gasto dentro do orçamento da união é 0,5% do PIB então com um orçamento relativamente muito pequeno se consegue tirar 36 milhões de famílias da pobreza e é reconhecido internacionalmente então parabenizar o governo federal por esse programa com a palavra vereador Rogério Ciborgue nobre presidente demais vereadores público presente imprensa assessoria aqui boa noite hoje venho aqui na tribuna presidente fazer o uso da palavra por várias manifestações a primeira é que eu venho destacar a minha alegria e satisfação pelo fato do nosso município ter sido eleito a cidade-sede da 79ª edição dos Jogos Abertos do interior Horácio Bebe Barione no ano de 2015 São José dos Campos após 38 anos voltará a receber uma das maiores competições do esporte amador em toda América Latina será a terceira vez que a cidade do Vale do Paraíba sediará o evento e São José e São José sediou a competição pela última vez em 1977 e a primeira vez ocorreu em 67 o maior benefício com a volta do município em sediar os Jogos Abertos é mostrar que a cidade tem estrutura e condições de sediar qualquer evento esportivo do estado tenho certeza que com esse evento as nossas praças esportivas os centros comunitários serão melhores estruturados além disso o prefeito vem investindo nas obras de revitalização do estádio Martins Pereira e na obra da pista do atletismo do centro poliesportivo João do Pulo que terá moldes internacionais são investimentos que ficam para a nossa cidade e que contribui para o despertar do interesse dos jovens pelo nosso esporte que é uma das maneiras de tirar as crianças da rua como bem diz o nosso professor Calazans Camargo aproveito parabenizar a equipe de São José dos Campos que hoje está em terceiro lugar na classificação geral dos Jogos Abertos e parabenizo o prefeito Carlinhos de Almeida e o secretário João Bosco que estiveram presentes em Mugi das Cruzes durante o anúncio que apontou São José como a cidade-sede que recebeu 39 votos um voto fez a diferença a outra coisa que me traz hoje nesse microfone é a importância da informática para a melhor idade vivemos hoje a era da informática o avanço da tecnologia trouxe o excesso a informações de forma quase instantânea em uma sociedade informatizada é imprecedível o domínio das ferramentas que possibilitam o acesso e a manipulação da informação pois o computador tornou-se um instrumento para ampliar o pensamento e redefinir a forma de comunicação do ser humano nesse sentido a Casa do Idoso Sul do Bosque dos Eucaliptos está oferecendo desde o início de outubro o curso gratuito de informática básica e avançada um projeto que conta com o nosso apoio aqui na Câmara Municipal pois no mundo da informática não há limite de idade a informática para melhor idade chegou para trazer benefícios e apresentar-se como uma grande oportunidade de exercitar-se a mente memória e aumentar a sua autoestima e gostaria também novo presidente como vereador atuante pelo Partido Verde quero aproveitar este plenário para ressaltar a população joseense que São José conta com uma sigla de partido o PV que veio para mudar e se tornar realidade forte na cidade o Partido Verde tem por meta lutar por uma vida mais justa mais humana ao cidadão e a proteção ao meio ambiente a consolidação do PV tem a ver com a nossa coerência e com o nosso diferencial dentre os outros nesse sentido também aumenta a nossa responsabilidade somos o partido que busca atender as demandas da sociedade por qualidade de vida defesa do meio ambiente inclusão social respeito às diferenças e as manifestações culturais a agenda da sociedade hoje tem tudo a ver com a nossa bandeira daí a nossa expectativa cada vez maior do crescimento temos interesse por uma cidadania mais ativa para formarmos uma força política capaz de produzir uma nova cultura com sociedade a cultura ecológica afinal a população pede renovação e novas propostas políticas as pessoas estão preocupadas com a falta de qualidade de vida nas grandes cidades com a destruição do meio ambiente com a violência e com a pobreza hoje com a internet elas têm acesso às novas ideias que circulam com grande velocidade pelas redes sociais e em outros meios de comunicação o partido verde está de portas abertas para as novas lideranças e assim reforçarmos o desejo da ecologia política na cidade bem como em todo o país muito obrigado juliana fraga do partido dos trabalhadores cinco minutos boa noite senhora presidente senhores vereadores funcionários da casa todos aqui presentes e todos que estão nos assistindo pela internet pela tv câmara quero aqui parabenizar em nome da dona rosa todos que né que ganharam aí na sábido novo horizonte parabéns é essa semana esse final de semana eu recebi nós recebemos um jornalzinho que da oposição que falava de dez dez pontos do governo dez exemplos de como não administrar uma cidade colocaram dez em dez meses dez pontos de como não administrar uma cidade e na verdade eu fiquei assim um pouco preocupada com com esse jornal no sentido de que em dezesseis anos eu pude perceber que nós vivemos um pouco de maquiagem porque em dez meses o nosso governo ele deu posse para seis bairros seis bairros receberam o título de posse coisas que em dezesseis anos dois um recebeu e na educação em dez meses não se construiu nenhuma creche porém foi aberta mais de duas mil vagas para atender crianças mães que precisavam de vaga em creche sem construir nenhuma creche só usando as salas jaciosas salas que estavam paradas salas que estavam sendo mal utilizadas usando essas salas pôde abrir mais de duas mil vagas para criança de idade de creche de dois a três anos em dez meses em dez meses uma uma luta histórica dos professores que é a incorporação do HTC os vinte por cento do HTC ele em dez meses foi sanado inclusive nós vamos votar quinta-feira uma luta histórica os professores tinham o direito a vinte por cento recebem vinte por cento do HTC só que depois que se aposentavam eles perdiam e os professores há muito tempo mais de dezesseis anos estão querendo que isso seja incorporado e nós conseguimos vai ser votado quinta-feira ou seja em dez meses nós já tivemos isso um terço da jornada que a lei federal vai ser implantada aqui na nossa cidade mais de três mil crianças mais de três mil crianças saíram da fila que tinham e entraram para a escola em dez meses na saúde vai ter uma grande reestruturação aí o doutor Paulo secretário da saúde até está aqui conosco humanização na saúde os médicos que são que antes iam fazer plantão em outra cidade porque o plantão aqui da cidade era baixo então eles não ficavam aqui eles iam para Jacareí para Guarulhos hoje eles estão recebendo um bônus para poderem ficar aqui na nossa cidade então de mil reais está aqui lembrando a presidente então quer dizer para que esses médicos fiquem aqui na nossa cidade e deem plantão aqui ou seja dez meses eles estão aqui e fizeram já essa mudança os médicos da UBS também vão receber um bônus para que eles possam fixar-se em UBSs distantes coisas que antes não acontecia em dez meses nós tivemos também na habitação foi assinado semana retrasada mais de 1.500 moradias populares e já está prevista mais 1.500 até o final do ano e para esses quatro anos de mandato muito mais em dez meses hoje é isso hoje nós pagamos 3 reais de do transporte no ônibus mas hoje a integração é 100% hoje você vai em qualquer direção e paga 3 reais antes você antes se eu fosse eu moro em Eugênio de Mello se eu fosse para o Novo Horizonte onde eu trabalhava eu tinha que pagar duas passagens descia em uma vila depois eu pegava outra outro ônibus e pagava outra passagem para ir para o Novo Horizonte hoje não em duas horas eu posso descer na vila industrial posso pegar outro ônibus e pago uma passagem só então 3 reais então é 100% de integração o corredor de ônibus no geral estava falando que não foi consulta não teve consulta popular mas se você perguntar para qualquer trabalhador qualquer trabalhadora que chega 10, 15, 20 minutos antes 20 minutos mais cedo em casa ela vai falar o que? que já depois de um dia longo de trabalho chegar 10 minutos que seja já é um ganho só que tem gente como a gente está sempre na rua fala que já chegou 20, 25 minutos ou seja em 10 meses nós fizemos o POP para verificar o que a população quer nos seus bairros e ela sim a população colocou o que quer e o governo vai ouvir e lógico que não dá para ser atendido tudo o que a população quer mas é claro que o governo vai sim priorizar e não vai descartar a sugestão da população em 10 meses os moradores de rua que estavam dizendo que aumentou na nossa cidade na verdade teve até uma situação até engraçada porque antes os moradores de rua eram expulsos iam embora davam-se o jeito de não ficar nas ruas tá aí o que aconteceu eles começaram a aparecer mais nas ruas e isso parece que incomodou muita gente porém as mesmas pessoas que antes expulsavam os moradores de rua começaram a fazer campanha para alimentá-los aqui na nossa cidade à noite fazendo pão fazendo sopa fazendo janta teve campanha no facebook das mesmas pessoas que antes faziam uma campanha contra para eles saírem da cidade começaram a fazer campanha a favor para eles ficarem ou seja sem contar sopão sempre teve eu tô falando que teve campanha pra que e campanha de pessoas que antes era contra e agora fizeram campanha para alimentá-los então sem contar que em 10 meses na nossa cidade teve o programa vencer a plr da urbã a coordenadoria especial de políticas públicas das mulheres da igualdade racial do idoso da juventude dos deficientes nós seremos sede dos jogos abertos depois de tantos anos as estações que serão restauradas as creches serão construídas com apoio do governo federal as vias que serão pavimentadas com o convênio com o PAC do governo federal o VLT o o entorno que será também né urbanizado convênio que amplia vagas para tratamentos de dependentes químicos a UBS do Jardim Paulista foi entregue esse final de semana as ampliações de algumas UBS também estão acontecendo em 10 meses escolas entregues catatreco SAMU ampliação do convênio de mais 200 bolsas de curso preparatório isso entre outras coisas que pra que não daria para alencar aqui o que foi feito em 10 meses de governo então na verdade no final das contas só para terminar presidente eu fiquei feliz mente preocupada porque se em 10 meses de governo foi feito tudo isso mostra que em 16 anos deixaram muito por fazer obrigada com a palavra de Lemanodier pelo período de 5 minutos senhora presidente senhores vereadores público aqui presente especial quero também cumprimentar o Bento pela eleição lá no novo horizonte também quero aqui me congratular com os seus concorrentes que foi o Adrian e o Gerri como bem disse outros que me antecederam não teria o mesmo valor não é a vitória numa eleição se não houvesse concorrentes o processo democrático seria menos valorizado teria uma intensidade menor portanto parabéns a todos aqueles que concorreram e aos vencedores eu desejo boa sorte na nova empreitada e que Bento que de tudo isso né saiam os grandes exemplos e quem ganha seja a população a região lá de vocês né eu tenho certeza que esta casa de leis que aqui os senhores vereadores não se furtarão em contribuir colaborar com vocês naquilo que for preciso porque afinal de contas vocês deixarão os seus lados deixarão as suas casas né você a sua diretoria para atender uma comunidade né e vocês o farão de forma gratuita isso mostra o dom da abnegação o dom do atendimento da postura de quem realmente é líder comunitário tá bom? sucesso para vocês no mais senhora presidente eu gostaria aqui de fazer o meu pronunciamento especificamente com relação ao VLT eu quero congratular de verdade com aqueles que souberam conduzir o processo do VLT fazendo um novo traçado um novo trajeto com isso parabenizo prefeito Carlinhos Almeida parabenizo o secretário Wagner Balieiro e toda a sua equipe nós fizemos ah um levantamento no jardim satélite no bosque dos eucaliptos em especial o trajeto em que faria o VLT nós entendemos e a população lá também entendeu que seria muito difícil fazer aquele trajeto pela avenida cidade jardim nobre vereadora Juliana e pela avenida Andromeda dada que são avenidas extremamente adensadas de comércio então nós teríamos algumas alternativas quais eram? primeiro estreitaria o o canteiro central estreitando o canteiro central obviamente que nós perderíamos a ciclovia pior ainda não é? perderíamos parte da arborização o que seria lamentável pra 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 vida daquela avenida é pelo número de comércio e pela beleza que faz que tem aquela arborização nobre vereador calazanza então fazendo essa nova pesquisa inclusive se apurou que o número de usuários o número do passageiro seria muito maior aqui nesse novo trajeto que é o centro portanto ganha a população duplamente ganha porque na avenida Andromeda e avenida Cidade Jardim serão preservadas e óbvio ficarão sendo atendidas da mesma forma com o transporte coletivo de de ônibus ou de vans não é? é e o novo trajeto não é? esse novo trajeto esse projeto refeito servirá atenderá melhor a nossa cidade portanto parabenizo aqueles que atentaram para esse detalhe porque a avenida Andromeda nós temos aquela arborização doutora Ângela ela sim tem árvore lá que é quase secular a exemplo de uma figueira que tem no cruzamento não é? da Perseu com a Andromeda então a população continua sendo atendida não é? é e o trajeto que seria feito seria inicialmente lá da região do Campos Alemães Dom Pedro Colonial enfim seria feito ali até o Vale Sul então quiçá no amanhã nós temos certeza que a região Sul vai precisar assim como vai precisar região Leste Norte enfim região Sudeste mas que o trajeto seja repensado por exemplo não é? eu até ia fazer a proposta se fosse a se fosse permanecer não é? o trajeto antigo eu ia sugerir que tivesse feito então pela Avenida Salinas passando ali por trás da própria Regional Satélite seguindo Lira e saindo ali naquela Decathlon ali no próprio Vale Sul porque infelizmente a nossa Avenida Andromeda e a Avenida Cidade Jardim ela já não suporta mais o número de veículos né? portanto se tirássemos mais uma faixa para o VLT a comunidade ia ficar ia ser muito sacrificada em especial toda aquela aquelas milhares de comerciantes que existem ali e os consumidores não é? então parabéns a Prefeitura parabéns ao Governo Carlinhos por estar tendo a sensibilidade estar tendo a sensibilidade de estar ouvindo a população sentindo o que é bom o que é ruim e fazendo o que é melhor como bem disse aqui a Vereadora Juliana não é possível se fazer o todo eu sempre compreendi fui governo há 16 anos continuo por isso que eu vinha defendendo defendi o VLT não é? defendi o defendo o VLT votei no projeto no projeto VLT porque é importante para a nossa cidade né? é recursos que vem para a nossa cidade né? portanto com essa já com essa experiência de governo aponto o Governo Carlinhos por essa atitude de rever e quem sabe no amanhã teremos né? maiores valores para que toda a nossa cidade seja atendida com o transporte público de grande capacidade que hoje entendo que será a grande solução não só da cidade como a solução do país é o transporte de grande capacidade e ecologicamente mais perfeito portanto senhora Presidente era o que eu tinha para falar nessa noite muito obrigado obrigada com a palavra vereador Petite depois nós iremos para a votação dos projetos e encaminhamentos dos requerimentos na próxima boa noite boa noite presidente boa noite aos vereadores aos funcionários da casa e a todos os que estão presentes na câmara municipal ouvindo alguns vereadores falarem aqui na tribuna até assusta né? como tá boa dez meses de administração no PT mas a realidade é outra fala de transporte coletivo realmente não houve consulta para a instalação das faixas exclusivas de ônibus essa essa consulta à população não aconteceu hoje nós temos a passagem mais cara do Brasil já cansei de falar aqui no microfone três reais em cinco anos nunca a passagem de ônibus em São José dos Campos ficou acima da inflação chegou a administração do PT isso aconteceu também não podemos esquecer que teve 33% de desconto no ISS para as empresas de ônibus zerei o PTU das garagens das mesmas empresas e o mais absurdo foi colocado uma validade de 90 dias no cartão eletrônico a partir do dia 5 de outubro último dia 5 de outubro já começou a valer essa validade já teve início a validade do cartão eletrônico para os usuários então muita gente que foi usar seu cartão eletrônico que perdeu passagem comprou mas não levou o engraçado nessa história é que no passado a vereadora amela naomi e o então vereador Wagner Baleoro entraram contra o processo contra a administração do PSDB supostamente que a administração do PSDB tinha feito a validade para o cartão eletrônico não deu em nada porque realmente a PSDB não fez essa validade agora através de um decreto perfeito Carlinhos fez a validade no cartão eletrônico para o PSDB agora os vereadores da bancada vereador Juvenil Silveira e vereador Dulce Rita e eu vereador Petit entramos com o processo contra essa validade do cartão vamos explorar para ver o que a justiça define na saúde temos o BOS sem médicos também foram retirados os especialistas que atendiam no hospital municipal o hospital municipal de São José dos Campos era conhecido reconhecido não só na cidade como em toda a região como um hospital que tinha excelência na sua emergência muitas pessoas que eu conheço que tem convênio médico na hora da emergência ele corre para o hospital municipal com a retirada desses profissionais a população já está mais assustada está em dúvida se vai levar até o hospital municipal na emergência também todo esse tempo anunciado no tirão tivemos um número de internação menor do que todo o tempo do antigo prefeito Eduardo Cury não teve internação o número maior de internação na gestão do PT até então na educação então dá até medo de falar da educação acabando com o decolar hoje o decolar tem uma classe atendido 320 alunos hoje já está resumido a uma classe e já com o promessa do ano que vem acabar com o programa decolar que era um grande projeto sempre com pessoas voluntárias e o secretário ele insiste em dizer que o custo é alto e são voluntários que tocam decolar uma coisa não condiz com a outra também o fechamento da EMEI ZENAID fechamento da EMEI ZENAID para abrir vagas e creche porque não faz uma reforma e reúne tanto o atendimento com creche como com os alunos que estão na ZENAID esse fechamento da ZENAID não teve conversa prévia com nenhum pai de aluno com nenhum professor e está tendo manifestação já teve uma manifestação semana passada amanhã a partir das 3h no Parque Sanzumon os pais e alunos do ZENAID também vão manifestar porque simplesmente eles não conseguem conversar com o secretário eles tentam por todos os caminhos e o secretário não atende os pais e alunos do ZENAID que serão transferidos para outra escola sem o seu consentimento e ainda o secretário teve coragem de falar na rádio que é por pura comunidade que os pais não querem sair dessas escolas e que era o movimento do PSDB engraçado reuniu mais de 60 pais de alunos na frente da escola como o movimento era do PSDB isso não existe foram os pais e alunos que estão indignados com essa postura do secretário da administração também na educação vereador Duce Rita tinha o programa IQE Instituto de Qualidade de Ensino que era um programa patrocinado por uma empresa particular e que simplesmente no começo do ano mesmo pago até o primeiro semestre desse ano para que os professores pudessem se aperfeiçoar para posteriormente dar aula para os seus alunos do nada definiu o fim desse projeto desse grande projeto então esses dez meses da cidade está todo mundo assustado e a população está renegando esse governo a gente espera que melhore do fundo do coração mas a gente vai continuar fiscalizando e fazendo oposição para que a cidade não volte ao que a gente enxergou em outros anos aqui em São José dos Campos agora mudando um pouco de assunto Amélia no último sábado eu perdi um grande amigo aqui em São José dos Campos filho do nosso companheiro aqui da casa o assessor meu assessor Rui Barbosa o Rodolfo Barbosa o Rodolfo Luiz Barbosa que eu vim aqui pedir um minuto de silêncio um grande homem que trabalhava em São José dos Campos com NA com AA alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos ele que comandava esse trabalho em São José dos Campos tinha reestruturado uma pessoa que estava no auge da sua vida tanto pessoal como profissional uma pessoa que tinha um coração enorme era maior que ele o coração e a gente não pode esquecer que era uma pessoa de 1,70m com 140kg eu imagino o tamanho do coração dessa pessoa uma pessoa muito boa não fazia mal a ninguém ajudava até histórias relatos de histórias no seu velério que uma pessoa chegou o pai dele e falou eu vivia na rua ele parou a noite me chamou só falando a seguinte frase vamos sair dessa vida essa pessoa que estava no velério saiu da vida saiu de viver na rua há 4 anos com carteira assinada e com família agora esse é um exemplo do que o Rodolfo fazia por São José dos Campos por essas pessoas que por algum momento na sua vida não teve rumo não encontrou rumo e vivia na rua infelizmente perdemos Rodolfo Luiz Barbosa um grande amigo peço um minuto de silêncio obrigado presidente passaremos ao processo de votação vereador questão de ordem vereador Rogério Ciborgue nobre presidente eu gostaria de fazer os seguintes pedidos que a votação ocorresse em bloco por serem de conhecimento de todas as lideranças e todos os vereadores conforme acordado agora aqui com as lideranças que houvesse a inclusão dos documentos 3980 e do 3988 e se possível presidente indicar os vereadores Macedo Bastos Robertinho da Padaria para comporem a comissão de inspetora da atividade delegada e o vereador também Calazans Camargo conforme acordado também agora em votação pedido verbal do vereador Rogério Ciborgue vereadores favoráveis permaneça como estão os contrários que se manifestem não voto contrário senhor presidente aprovado por unanimidade passaremos ao processo de votação das atas e proposituras constantes do expediente em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 15 do 8 de 2013 referente a 43ª sessão ordinária e 10 do 9 de 2013 referente fecha 50ª sessão ordinária vereadores favoráveis permaneça como estão os contrários que se manifestem nenhum voto contrário senhor presidente aprovado por unanimidade em votação os depoimentos dos IT anos de 64, então seria importante que estivessem presentes na sessão da audiência às duas horas nesse plenário. Um minuto de silêncio para Rodolfo Luiz Barbosa, a pedido do vereador Petite. Nada mais havendo, está encerrado a presente sessão. Boa noite a todos. Encerrada a 62ª sessão ordinária, aqui no plenário Mário Chouza, o encerramento da sessão, você acompanhou na sessão de hoje, como já é tradicional, nas sessões às terças-feiras, os vereadores se revezam no pinga-fogo. Os vereadores se inscrevem e têm cinco minutos para abordar qualquer tema, e vários temas foram abordados na noite desta terça-feira. Só mais dois destaques antes de encerrarmos a nossa transmissão, mais uma vez reforçando o convite da presidente, a Comissão da Verdade da Câmara Municipal promove a segunda audiência pública, coletando depoimentos sobre os atos da ditadura militar no Brasil. Amanhã, a partir das duas da tarde, os integrantes do grupo colhem relatos sobre os idos de 1964 no Itá. Naquele período, alunos e professores do Instituto Técnico Aeroespacial, ligado ao CTA, foram perseguidos e até desligados da instituição. Reitores foram trocados sob suspeita de ligações com o movimento comunista, em denúncias que não foram comprovadas. Estarão presentes aqui pessoas, ex-alunos, ex-reitores, que vão dar o seu depoimento sobre o que aconteceu no Itá, nos idos de 1964. Não perca amanhã, transmissão ao vivo da TV Câmara, a partir das 14 horas. E a Câmara também promove amanhã, às 18 horas, no plenário, uma reunião aberta para discutir a redução da jornada de trabalho na Embraer. Diretores da empresa aeronáutica, representantes do Ministério do Trabalho, também foram convidados para o evento. O Sindicato dos Metalúrgicos é quem organiza o evento e defende a jornada de 40 horas semanais para os trabalhadores da Embraer, sem redução salarial. Atualmente, a jornada é de 43 horas. É uma das maiores da indústria internacional de aviação, segundo informações do sindicato. A realização desta reunião aberta foi uma solicitação dos sindicatos metalúrgicos, atendida pela presidência do Legislativo Municipal, e nós também estaremos aqui transmitindo ao vivo. Encerrada a 62ª Sessão Ordinária, nós voltaremos na próxima quinta-feira. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri